O mês de dezembro é marcado pela luta contra a pandemia de AIDS no mundo. O período foi escolhido em razão do Dia Mundial contra a AIDS, celebrado no mundo inteiro em 1º de dezembro. Em Rolim de Moura, a unidade de saúde Albert Sabin já está toda decorada em prol dessa luta. Todo ano nós temos sim campanhas para a testagem dessas doenças sexualmente transmissíveis, o HIV. Porém, esse ano, devido à pandemia, infelizmente não teremos campanha em si para gerar aglomerações e tudo mais. Porém, nós estamos aqui, nós temos os testes, se a pessoa está tendo sintomas, ou se aconteceu um caso de sexo desprotegido ou de contaminação, nós estamos aqui para fazer a testagem, nós temos o teste e será muito bem recebida, mesmo não tendo campanha. Durante o ano, é realizada várias campanhas de conscientização. Nós temos Outubro Rosa, que é um mês titulado para poder se falar sobre o assunto, para fazer o autoexame da mama, que é o combate ao câncer de mama. Temos também o Novembro Azul, que se trata do câncer de próstata. Também, não podemos esquecer do Setembro Amarelo, que é um mês também em combate ao suicídio. E agora, o mês de dezembro, hoje, dia 1º, inicia-se a campanha de combate e conscientização sobre a AIDS, uma doença que ainda não tem cura, mas que se tem tratamento. O objetivo da campanha é estimular o debate sobre a prevenção, tratamento e necessidade de acabar com a discriminação e desinformação. É um mês conhecido mundialmente para a prevenção, para a conscientização e a desconstrução desse preconceito com pessoas convivendo com a doença, onde mundialmente é mostrado, através de laços, através de luzes vermelhas, nos pontos de turismo mais conhecidos no mundo, é colocado esse laço, é colocado esse símbolo para a conscientização da população a respeito dessa doença. Em 2019, aproximadamente 38 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com HIV e 690 mil morreram de doenças relacionadas, um assunto que ainda é um tabu. Pouco falado e muito de preconceito, sempre a gente escuta mais, né? Por isso a importância desse dezembro vermelho, que é realmente para a desconstrução mesmo desse preconceito, para poder falar, para saber que a AIDS é uma doença, mas que tem tratamento, tem como a pessoa conviver normalmente com uma doença fazendo o tratamento correto. Então, quanto antes de ser iniciado o tratamento, quanto antes for testado, melhor a qualidade de vida desse paciente, tanto convivência pessoal, quanto convivência com a população também. Então, quanto antes ser a testagem e o tratamento, melhor a vivência desse paciente.